A Coca-Cola apresenta a receita pra juntar as diferenças. Junte o Hip Hop do Marcelo D2 com o MPB do Lenine. Misture também o Hardcore do CPM22 e o Axé do Babado Novo. O resultado é o Estúdio Coca-Cola, uma fusão musical inédita. Acesse o site, assista aos shows e confira os bastidores. Acesse coca-cola.com.br barra música. Acesse o site e Patreon.com.br barra música. Acesse o site, assista-se no canal.